Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 26 de maio. Criadores de gado de leite do Estado, que sobreviveram à pandemia e há três anos de estiagem, enfrentam agora concorrência de produtos importados do Mercosul. Uma análise dos impactos das ações humanas no processo de aquecimento global. Lari Passos, técnico de Guga, o único brasileiro tricampeão de Roland Garros, realiza oficina de tênis para jovens na capital gaúcha. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. O crescimento das importações de leite e derivados pelo Brasil preocupa os agricultores gaúchos. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor do país. São 137.500 propriedades envolvidas com essa cultura. Pequenos proprietários rurais, agroindústrias familiares e cooperativados são os que estão sentindo mais o impacto das compras externas. O setor administra os impactos das consecutivas estiagens que causam aumento dos insumos da alimentação para o gado, elevando os custos de produção. Nos últimos anos, muitos produtores desistiram da atividade pelas dificuldades e o descontentamento com a remuneração. Nós tivemos dados divulgados pela Emater que dão conta da redução de 52% desses agricultores, produtores de leite da atividade da pecuária de leite nos últimos seis anos. E aí esse estudo, esse levantamento, ele vai ser repetido esse ano e a gente estima que haja uma redução de mais de 10 mil produtores nesses últimos dois anos em decorrência das estiagens, em decorrência também da redução do preço pago ao produtor e também do custo de produção, que aumentou muito em relação aos fertilizantes, em relação à alimentação concentrada. A concorrência dos produtos externos, argentinos e uruguaios, é mais um fator em um cálculo difícil de fechar. O estado é o terceiro maior comprador, especialmente de leite em pó, utilizado pela indústria de chocolate e de pães. De janeiro a abril deste ano, o Brasil importou quase 70 mil toneladas de leite, creme de leite e laticínios, com exceção de manteiga e queijo, de acordo com dados do governo federal. O volume é 230% superior em relação ao mesmo período do ano passado. Já as exportações caíram 30% em volume. Para o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês, nesse momento, competir com produtos de fora é desigual. Uma inundação de lácteos que é extremamente predatória. E este lácteo é produzido lá com outras taxas de impostos, com ajuda, com subsídios, sim, senhor, sim, senhora. Então, ele vem de uma forma injusta. É uma concorrência desleal com o produtor brasileiro, que paga os seus impostos, que, especialmente aqui no Sul, teve essa dificuldade de três anos consecutivos de estiagem. Sei que não podemos repassar isso ao consumidor, porém, nós estamos lutando com armas desiguais. O estado do Rio Grande do Sul é autossuficiente em produção comparado ao consumo. Então, quando nós temos uma entrada de leite muito grande, acaba desestabilizando o mercado. E o leite que é produzido aqui, cerca de 40%, a gente precisa levar até o mercado consumidor de São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, também nós temos uma desvantagem competitiva em relação aos estados do Paraná, em relação aos estados de Minas Gerais e Goiás, que ficam mais próximos ao grande centro consumidor, que é São Paulo. A gente vive do mercado interno, não se tem quase mercado externo, e eu não consigo fazer frente a esses preços que estão sendo ofertados do leite em pó, queijo, parmesão, manteiga. Para o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, já que um sistema de cotas de importação é difícil pela questão do Mercosul, é preciso estender as linhas de crédito e fomentar as exportações. A maneira que nós teríamos para diminuir esse impacto é de que nós tivéssemos alguma política de incentivo à exportação, como a Argentina e o Uruguai estão fazendo, porque isso também faria uma regulação do mercado interno. Então, nesse momento, nós temos um desequilíbrio, nós estamos importando em torno de 6%, 7% da nossa produção e exportando um pouco mais de 1%. O normal sempre era 4% de importação e exportação até 2%. A Associação dos Criadores de Gado Holandês defende a liberação pelo governo do Estado dos recursos represados do Fundo Leite, que tem o objetivo de financiar as ações, projetos e programas de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. A gente entende que devem ter regras para o uso para que ele não seja usado mal, mas numa época de tanta dificuldade, você ter esse numerário ali parado e os produtores aqui gritando, lamentando e pedindo socorro, é paradoxal demais e é difícil para um produtor que está lá trabalhando no dia a dia entender situações como essa. Em nota, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação diz que o Estado tem feito sua parte para minimizar os efeitos que os produtores de leite enfrentam, ao possibilitar assistência técnica da EMATER, além de criar políticas de irrigação para melhorar a produção leiteira. E ontem a gente noticiou aqui que o fenômeno El Ninho vai subir a temperatura para níveis recordes, ultrapassando o limite médio de mais de 1 grau Celsius e meio de aquecimento nos próximos 5 anos. Essa onda não deve ser causada só pelo El Ninho, mas também pelas emissões provenientes da ação humana. E a gente fala mais sobre essa situação com o biólogo, arquiteto, doutor em Educação e Ciência e conselheiro da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM, o Francisco Milanês, que está conosco aqui no estúdio. Milanês, é uma satisfação de ter aqui para falar de educação ambiental, porque quando a gente vê esses alertas, que são frequentes, a gente se pergunta assim, o que é necessário fazer para que as pessoas se engajem e produzam mudanças. Você que está nessa luta há tanto tempo, já presidiu a AGAPAM, vem fazendo um ativismo há tantos anos, acredita assim que o que falta para a gente ter mudanças mais efetivas e impedir esse aquecimento global que vai só piorando. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito prazer. É um prazer estar com vocês aqui, minha TV querida do Estado. Primeiro lugar, tem duas facetas, no mínimo, tem muitas, mas a faceta governamental, que é vontade política. Para haver mudanças, tem que haver vontade política. E a vontade política, agora, a pouco estava falando de leite, vontade política se expressa através de incentivos e também com a dureza de proibições. Isso, como é que se diz, que dá direção. Nós temos 52 anos de luta, a AGAPAM pioneira ambientalista no Brasil, 52 anos de luta, e nos últimos anos nós estamos vendo a lei ser destruída ambiental. Exatamente quando o planeta está mais precisando, nós estamos destruindo a lei de agrotóxico, a lei de código ambiental do Estado. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Isso é o lado político. O outro lado, que é o lado mais poderoso e mais verdadeiro, embora mais lento, é o da educação. Eu trabalhei e vivi disso a minha vida profissional, grande parte, com capacitação de professores em municípios de educação ambiental. O que eu vi e o que eu concluí até hoje é o seguinte, não adianta informação. Não basta informação melhor. Adianta, claro, tudo é importante. Mas o conhecimento, ele não resolve. As pessoas precisam de vivências. A educação ambiental, ela tem que... Tem que agir, não é só decorar aquela cartilha, dizer que vai fazer e não fazer. Pode ser coisas pequenas, como... Não é que não se tenha que fazer separação de lixo ou compostagem, outras coisas. Todas elas são muito importantes. Isso é o mínimo. E ainda tem gente que não faz. Isso é cidadão. Isso aí devia ser por lei, obrigado. Não tem nem que discutir isso. Educação não é para isso. Educação, o que aconteceu com o ser humano? Nós nos desconectamos da natureza, depois nos desconectamos da nossa própria espécie e agora as pessoas estão adoecendo e vão morrer de desconexão de si mesmas. Depressões, estados de todo tipo de problemas que geram todo tipo de doença. Temos uma pandemia aí, né? Isso. E temos o risco de uma nova. Mas a maior pandemia é da depressão. Sim. Ela está matando silenciosamente pessoas. Então, isso é uma continuidade. A educação ambiental é para trabalhar isso. Educação ambiental é para reconectar a pessoa consigo mesma, reconectar a sua espécie com seus irmãos. Porque às vezes as pessoas tratam a educação ambiental como se fosse algo separado da vida, né? Isso. Eu vou separar uns cinco minutos na minha semana ou no meu dia para me dedicar a isso. Então, você traz realmente esse alerta de que é algo que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Junto com as outras coisas, como respirar. E não é obrigatório no sentido de uma coisa... A maioria das disciplinas do colégio, às vezes, são odiadas pelos alunos, né? É uma pena isso, porque, na verdade, todas elas têm funções. Mas a educação ambiental é um momento de aprender a viver. Aprender a viver, aprender a se alimentar, aprender a escolher lugares para estar, a se relacionar com eles, sair meio da tela e entrar no mato, entendeu? Perder o medo. As pessoas têm medo da natureza, as pessoas têm medo de deitar na grama, porque tem bichinhos, sabe? Deixam de conhecer, às vezes, lugares incríveis, né? A gente está aí às portas do final de semana, né? Uma boa oportunidade de visitar um parque, né? Conferir como é que está o parque do seu bairro, né? Porto Alegre é um lugar único no mundo. Nós temos um encontro de continentes aqui que se manifesta na nossa geologia. Nós temos um Atlas, que é uma referência internacional em Atlas Urbano, que é o Atlas de Porto Alegre. Ali, você pode entender, desde a formação geológica da cidade, aos ecossistemas que ela abriga, aos animais, plantas, toda essa riqueza, né? E aprender com isso tudo. Então, nós temos tudo aqui para fazer, e isso não é a troco de nada que o movimento ambientalista, porque ele foi frutificando, nós tivemos o primeiro órgão ambiental. Muitas vitórias, né? Muito resultado também, né? Isso, são os resultados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente acreditava até então, a educação, agora falando como educador, muito no conhecimento. O conhecimento não transforma. Eu te dou um exemplo bem simples. Eu te ensino tudo o que é saudável para comer, certo? Tu ouve, fica emocionada e tal. Aí sai daqui e vai comer um fast food. Entendeu? Porque não entrou na tua alma, não entrou no teu coração, entrou na tua cabeça. A cabeça não define. Quem define as coisas que a gente faz é outro. São as emoções, entendeu? Por isso, tu precisa vivenciar. Se tu vivenciar a diferença de uma alimentação e de outra no teu corpo... Excelente, né? É a metáfora para a gente entender. E saber também que às vezes exige renúncias, né? Eu quero agradecer demais a sua entrevista. É importante a gente falar, sobretudo pertinho do Dia do Meio Ambiente, para a gente já se engajar e não esperar mais, né? Não dá para esperar mais. Muito obrigada, viu? E um ótimo final de semana, o Francisco Milanese, que ele é biólogo, arquiteto, conselheiro da Agapan. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Uma boa noite. E agora a gente fala sobre educação, né? Continua falando de educação para a cidadania e busca de direitos. Em um esforço para aproximar a justiça daqueles que mais precisam, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul realizou hoje à tarde um mutirão de atendimentos gratuitos em Porto Alegre. No bairro Chapéu do Sol, extremo sul de Porto Alegre, uma equipe de defensores e servidores públicos esteve hoje à disposição do público desde as nove horas da manhã até as quatro da tarde. Os atendimentos não pararam. Entre as principais dúvidas estavam as cobranças abusivas e o que poderia ser feito em relação a isso. A conta da Luz da minha casa foi trocada de nome da pessoa, botaram no... Quem tem o NIS, tem baixa renda, né? Aí foi colocado e veio uma multa agora de quatro mil reais. Da onde a gente vai tirar? Sendo que o consumo do mês veio quatrocentos, seiscentos, é o valor que vem pra gente. A Luz está no meu nome agora, meu filho passou pro meu nome, eu não vou poder pagar. Não tem quantos anos. Ganhar o salário mínimo pra pagar quatro mil e pouco de luz pra eles. Ainda cobrando pra subir no posto pra religar, uma coisa estava tudo ligada. Com o objetivo de orientar e prestar esclarecimentos jurídicos, a ação da Defensoria Pública do Estado vai ao encontro das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ideia é buscar as demandas reprimidas das comunidades mais afastadas da região central de Porto Alegre. Nós temos atendimento aqui hoje, por exemplo, na parte da família, a parte da mediação, inclusive da parte da família, a parte da saúde, a parte da infância. Nós temos aqui em Porto Alegre uma demanda grande de vaga em creche, que é uma carência, isso aqui no município. Então nós temos essa demanda que muitas pessoas nos procuram pra isso. Atendimento no crime também, atendimento no consumidor, questões de energia elétrica, consumo de água, enfim. Questão da moradia, de regularização fundiária. Enfim, é um amplo atendimento que nós prestamos aqui. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte, a previsão do tempo e as atrações da agenda cultural para o final de semana. Tava a senheira nem beira Tava a senheira nem beira e as informações do tempo. O veranico de maio se despede e o fim de semana deve ser chuvoso e com temperaturas mais baixas no estado. Vamos conferir no mapa da previsão. No sábado, a passagem de uma frente fria mantém o tempo instável em todo o território gaúcho. Chuvas fortes podem atingir a região metropolitana da capital e o centro do estado. Há risco de temporais e rajadas de vento nas áreas da fronteira com a Argentina. No domingo, a instabilidade avança rumo ao norte, mas o céu segue encoberto em todas as regiões. Já as temperaturas caem e devem permanecer mais amenas. O fim de semana começa com variação de 17 a 21 graus em Porto Alegre, entre 14 a 22 em Cruz Alta. Em Pelotas, os termômetros vão dos 13 aos 20 graus. Agora o esporte. Durante toda essa semana, o técnico Larry Passos esteve em Porto Alegre realizando clínicas e palestras em uma iniciativa da Federação Gaúcha de Tênis. E uma das exigências do técnico, que tem o próprio projeto social em Santa Catarina, foi trabalhar com os pequenos gaúchos, que também estão buscando inclusão e cidadania pelo esporte. Eles já escolhem as próprias referências no esporte. Eu amo o tênis e eu sempre assisti a Serena Williams, porque eu amo ela. Eu tenho a Sabalenca, tem o Alcaraz. Mas tem um ídolo que é de todos. Ele preparou o Guga desde o começo. O menino que começou com Larry Passos, meio desengonçado, ganhou mais de 30 títulos internacionais. Foi três vezes campeão de Roland Garros. Daí a ansiedade no rostinho de cada um para aprender o mestre do Gustavo Kirtan. Estava nervoso, meio nervoso lá. O que vai ser? O que vai acontecer? Pois foi intenso. Vocês acham que eu estou aqui para ganhar dinheiro ou é porque eu tenho amor pelo tênis? Pelo amor, né? Porque eu amo jogar tênis. Eles estão acostumados com a quadra, a raquete, a bolinha. Afinal, essas 50 crianças fazem parte de cinco projetos sociais aqui do estado que partem do tênis como ferramenta de inclusão e cidadania. Mas hoje foi um treino especial. O Larry jogou com todos e com cada um na quadra. Fez exercícios técnicos, ensinou jogadas e valorizou a trajetória dessas crianças que encontram no tênis um espaço de inclusão e cidadania nos vários projetos. A essência do esporte, né? Tu está ali competindo, tu está ali jogando e tu não tem noção do que é ser rico e ser pobre. E hoje, cada vez melhor. Pô, como o mundo está ficando legal, a gente está vivendo mais sem preconceitos, né? Na minha época era muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu tinha que esconder a raquete na camisa para passar na minha vila, porque todo mundo achava que não tinha a menor chance de eu vencer na vida como jogador de tênis. O Ângel, de cinco anos, que veio com a família da Venezuela e adotou o apelido de gatito, treina no projeto DITSE Tênis de Porto Alegre. E o que tu achou do treino? O que tu aprendeu aqui hoje? Que nós temos que fazer a chapa quente. Chapa quente? Mostra para nós, então, como é que tu aprendeste. Ó. Não pode ficar parado para jogar tênis? Não. O que tu vai lembrar em especial, assim, que ele falou, que te marcou? O amor dele pelo tênis. Ele é um treinador muito legal. Ele faz uns treinamentos bem legais e ensina bastante. Agora eu sei porque o Guga virou o número um. Vou levar o ensinamento que eles nos dão sobre a vida dele, foco, amor pelo tênis. Isso a gente tem que levar. Na volta, para os Estados Unidos, onde vive hoje, o Lahiri leva do Estado o gostinho de uma semana usando, por exemplo, expressões bem galdérias na quadra. Lá eu tenho que usar outros termos, né? Quando você tocha o cone, você tem a grip. Não esqueça da grip. Aqui não, aqui não. Cutuca o cone, congela a raquete, né? Faz de conta, tá com o picolé na mão e bate na bola. São expressões legais. E é uma diferença muito grande de eu estar lá com crianças muitas vezes geladas, né? Que não tem o sentido. O carinho que eu recebo aqui é demais, né? Impressionante. É bom estar em casa. É sempre bom voltar aqui, né? Depois de tantos anos, né? E vir aqui e poder passar para o Rio Grande e tentar fazer um tênis grande no Rio Grande. E o final de semana vai ter muito futsal pelas quadras do interior gaúcho. Vamos conferir. Sete jogos fecham amanhã à noite a primeira rodada da Liga Gaúcha de futsal. Sete da noite, o Lagoa de Lagoa Vermelha estreia em Carlos Barbosa contra a ACBF. Às oito, tem Alaf de Lagiado e Guarani de Espumoso, Uruguayanense e Guarani de Frederico Westphalen, Santa Rosa e Vacaria, Sase de Seubar e Afux de Seberi. Cerca de Casca versus AMF de Maral. E o novo barreiro contra o Passo Fundo. Também neste sábado, já pela série Ouro de Futsal da Federação Gaúcha, tem partida adiada na segunda rodada. O jogo será entre BGF, a APF e a VGF de Caxias do Sul. Sete da noite, em Bento Gonçalves. E Sapiranga recebe neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de BMX 2023. O evento acontece no Clube 19 de julho. Mais de 200 atletas participam das atividades que iniciam amanhã às duas da tarde e no domingo a partir das oito da manhã. E as gurias do Juventude disputam neste sábado um dos jogos mais importantes do ano. Vão enfrentar o Pinda no Alfredo Giacone às três da tarde. Quem vencer sobe para a segunda dona do Brasileirão no ano que vem. A primeira partida em São Paulo terminou dois a dois. E neste fim de semana, nós vamos conhecer o campeão gaúcho de futebol americano de 2023. Frente a frente, vão estar Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins. É jogo de cachorro grande na grande final do gauchão ball deste ano. De um lado, o Soldiers, hepta campeão estadual e vencedor das últimas cinco edições do campeonato. Do outro, o Pumpkins, clube pioneiro da modalidade aqui no estado e que já levantou a taça em quatro ocasiões. As duas equipes chegam invictas à final. Venceram seus três jogos na fase regular. No ano passado, soldados e abóboras também se encontraram na decisão. Após um duelo equilibrado no tempo normal, o Soldiers garantiu o título na prorrogação. Neste domingo, a bola oval vai voar a partir das duas horas da tarde no estádio dos Eucaliptos, que pertence ao Rio Grandense Futebol Clube. Também dá para acompanhar as emoções da partida nas redes sociais da rádio Imenbuí, que estão aí na tela. E da música erudita ao pop romântico, tem música para todos os gostos no fim de semana. Confira na nossa agenda. A tribo Brasil bota o público para dançar com clássicos do samba. Outros estilos da MPB também estão no repertório. Show no Matita Perê, nesta sexta-feira, às nove da noite. Te darei uma sandália de prata Para você samba lançar só pra mim A Ospa vai tocar Burlesca, de Strauss, e a Sinfonia Titã, de Gustav Mahler. O concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre acontece na Casa da Ospa, deste sábado, às cinco da tarde. Nina Nikolaievski sobe ao palco do Café Fonfon também neste sábado, mas às nove da noite. A artista mostra composições recentes, um repertório intimista entre o samba, o jazz e a MPB. A irreverência dos anos 80 está de volta com a Blitz. A banda carioca traz a Porto Alegre a turnê que marca as mais de quatro décadas de trajetória. No set list, os sucessos do grupo, romantismo e bom humor. Amanhã, às nove da noite, no Auditório Araújo Viana. A banda Melim chega com o repertório de Quintal, o terceiro álbum de estúdio. O grupo, formado pelos irmãos cariocas, é um dos mais tocados no país. É neste sábado, às nove da noite, no Teatro do Bourbon Country. O Lee Jr. se junta a Luciano Alves para reverenciar o repertório de Bob Dylan. O compositor norte-americano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, completou 82 anos nesta semana. A homenagem estará no Bárbaro Cervejas Especiais, no domingo, às oito da noite. E tem mais uma dica. Segue até este domingo, a Feira do Livro de Rio Grande. O evento ocorre na Praça Didio do Rá, no Balneário Cassino. Esta edição busca destacar as escritas, as presenças e as existências negras. A programação inclui lançamento de livros, bate-papos, sessões de autógrafos e também há bancas de livreiros locais. A estimativa da FURG, que promove a feira, é que mais de 40 mil pessoas passem por lá. Bacana, né? Eu vou ser uma dessas pessoas que vai visitar a feira. E falando em livro, chegou aqui na redação esse livro em que a Mathilde Hebert conta a história de seus quase 106 anos de vida. É isso mesmo. Ela nasceu no ano da Primeira Grande Guerra, em 1917. Então ela acompanhou muitas mudanças no mundo. E ela conta uma de suas paixões, que é viajar. É muito bacana, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma longa vida cheia de acontecimentos maravilhosos, como viagens, feitos. E pode se esperar nesse livro aqui para escrever também a sua história. Nunca é tarde, né? E o lançamento acontece neste sábado, às duas da tarde, no Grêmio Náutico União, aqui na capital. Bom, a gente encerra com a Tribo Brasil. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana e se cuide. Patinho, play! Por que este samba A gente tem as notícias nacionais do Repórter Brasil.